Jesus virá em breve, gente Aleluia Eis que cedo vem do Aleluia 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 A terra Que estava Angustiada Mas não Foi esquecida Aqueles Que em trevas Andavam Verão Uma grande E luz E os que Abidavam a sombra Da morte Refleteceu a luz E os que abidavam A sombra da morte Resplandeceu a luz A luz Um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado estava sobre seus ombros E o seu nome será Maravilhoso Bom sereno Deus forte, pai da eternidade E princípio da paz E aos que habitavam a sombra da morte Resplandeceu a luz A luz E aos que habitavam a sombra da morte Resplandeceu a luz A luz Um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado estava sobre seus ombros E o seu nome será Maravilhoso Maravilhoso Bom sereno Deus forte, pai da eternidade E princípio da paz Aleluia Aleluia Glória ao Senhor Este é o meu Deus em quem eu acredito Eu quero agradecer nesta noite Em primeiro lugar a Deus Agradeço também Pela minha esposa Sueli Eu agradeço a Deus por ela Sueli, você é uma bênção E muito importante No ministério E quero mandar um abraço Aqui para todo o pessoal Que tem inscrito para a gente Do exterior Dos Estados Unidos Do Japão Do Paquistão Da Alemanha Um abraço De toda a banda Voz da Verdade O que tem inscrito para a gente O que tem inscrito para a gente Além dos pensamentos Essa esperança Que traz paz e confiança E coragem para prosseguir Quantas quedas eu já tive Mas não canso de lutar Eu escalo a montanha e chego lá Nem a morte Me impedirá De ao céu chegar De ao céu chegar Que traz paz e confiança Que traz paz e confiança E chego lá Nem a morte Nem a morte Nem a morte Onde a vida Onde a vida mata a morte Onde Jesus é nossa sorte Caminhando Caminhando Pra Jerusalém A morte 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 Obrigado.